Aí galera, lotada a manifestação Só que agora é só a preparação, né mano? Então assim, preparação é sempre alegria Todo mundo, vamos lutar pela educação Eu quero ver quando chegar lá na porta do congresso Pra vocês entenderem, a gente tá na biblioteca nacional Aqui é o teatro nacional, museu nacional Depois tem o... tem o que? Sei lá, mano Mas vai seguindo aqui, ó Lá embaixo é o congresso Quando a gente chegar lá, aí sim, mano Aí eu quero ver o palco mesmo Eu já vim aqui e já tomei bomba nessa porra Vamos ver hoje Vamos lá, pra tu que tá chegando agora e não tá entendendo Ou você tá perdido, não tá acompanhando as notícias O negócio é o seguinte Falaram que vão cortar a educação Muitos cortes na educação A UNB, por exemplo, que é a faculdade que eu estudo Todo mundo do canal já sabe isso Foi cortado 40% do nosso orçamento E tipo assim, mano A educação pública federal, né? Das universidades, tudo federal, estadual É muito boa Então... A gente faz muita pesquisa A gente faz muita extensão Então, assim, acontece muitas coisas lá dentro Muitas coisas interessantes Tem confusão, tem festa, tem isso aqui Tem, mas é tudo com capital privado, mano Tipo assim, você quer fazer festa Faz seu dinheiro, tá ligado? Estudar, fazer as paradas É tudo com a universidade Tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então hoje, se você não tá entendendo Essa manifestação especificamente Pra levantar, mano Por que vocês querem cortar? Por que vocês vão cortar o nosso dinheiro? Porque se a gente tá produzindo A gente tá produzindo ciência Tem muita produção científica Tanto nas humanas Quanto nas exatas Nas naturais E, mano Tá acontecendo as coisas, entendeu? E 40% Imagina, você ganha mil reais Hoje tiram 400 reais de você, mano É muita coisa, tá ligado? E aí vamos seguindo Vamos ver o que vai dar isso aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto